Todo mundo que acompanha o canal sabe a admiração que eu tenho pela Tesla, mas hoje eu quero falar dos problemas que a Tesla está enfrentando nos últimos meses e que agora o negócio vai ficar bem mais difícil pra ela. Uma das coisas que eu mais admiro na Tesla é que ela realmente começou um mercado, né? Então o carro elétrico até aquele momento era pura brincadeira e ela lançou o Roadster, era uma brincadeira de carros endinheirados que não tem um segundo carro. O Model S virou o primeiro carro de muita gente, principalmente aqui no Vale do Silício e na Europa, onde você consegue 200 milhas, é uma boa quilometragem, né? 300 quilômetros mais ou menos, 300 e poucos quilômetros, é uma boa autonomia. Então você ir pro trabalho e voltar não vai dar perto desses 300 quilômetros. Então quem tem uma condição que consegue andar menos de 300 quilômetros numa única ida ou volta, ou ida e volta, um Tesla atende super bem e a Tesla foi revolucionária, ela foi a primeira empresa no mundo que realmente conseguiu fazer um carro, que tivesse autonomia boa, que tivesse uma performance boa e ela conseguiu realmente produzir o Model S em grande escala, vamos chamar assim, né? Porque teve a Fisher Karma, que veio antes, que fazia um super híbrido, vamos chamar assim, e ela quebrou porque na verdade ela não conseguia produzir em quantidade, se ela não conseguia produzir em quantidade, ela não conseguia reduzir o custo operacional dela, e aí ela acabou quebrando por conta disso e agora ela foi comprada por alguém e voltou a fazer carro aqui nos Estados Unidos, a Fisher Karma, tá? Mas por que eu tô dizendo que a Tesla tá com grandes problemas? Vamos começar com o mais básico de todos, o Model 3. O Model 3 é o primeiro problema da Tesla. E por que que é o primeiro problema? Porque o Model 3 deveria nesse momento agora, março de 2018, estar fazendo pelo menos 5 mil carros por semana. Isso aí, 5 mil carros por semana. Até agora a Tesla entregou menos do que 5 mil carros nos últimos 5 meses, quase 6 meses, e isso é um problema, isso é um problema. Então eles pararam toda a linha de produção do Model 3, agora em fevereiro, por praticamente uma semana, pra resolver problemas de produção, e parece que agora a fábrica retomou e estão produzindo, e a ideia deles é que em junho eles vão estar próximos de produzir as 5 mil unidades, e agora no final de março eles estão prometendo que vão chegar a 2.500 unidades por semana. Então se você fizer uma continha de padeiro, o ano tem 53 semanas, 52 semanas. Então se você faz 2.500 por 50 semanas, você vai fazer uma conta de padeiro aí e vai dar 125 mil carros. 125 mil carros é muito pouco pra uma indústria automobilística. Pra você ter ideia, a Tesla vendeu 500 mil Model 3 na pré-venda, e eles prometeram que ia entregar todos os carros até o primeiro semestre de 2019. Se ela começar a produzir os 5 mil que ela tá prometendo, ela vai conseguir fazer algo em torno de 250 mil carros, que não vai conseguir fazer, porque a gente já tá em março, então você marca 3 meses aí desse planejamento, vai fazer, sei lá, uns 180 mil carros, e se o ano que vem inteiro ela conseguir produzir 5 mil carros por semana, ela não vai chegar a 400 mil carros produzidos, o que vai estar muito abaixo da expectativa do mercado, que era entregar esses 500 mil carros até o começo de 2019. E aí, por que eu digo que isso é um problema? Se você não consegue entregar em quantidade, você não consegue se comprometer com seus fornecedores que estão em volta de você. Então ela fez um acordo de 19 bilhões de dólares com a Panasonic pra produzir bateria, ela tá prometendo construir um novo Roadster, ela tá prometendo caminhão, tudo isso pros próximos dois anos. Vai, três anos que o Roadster acha que é 2020. Mas ela tá prometendo isso pros próximos três anos, ela não tá conseguindo nem entregar o Model 3. E o pior de tudo, isso eu falo com experiência, quando você não consegue fazer o básico, o que que acontece? Toda a tensão da empresa vai pra resolver aquele problema, você não inova mais, você não cria novo produto, você não faz inovação, você não faz campanha de marketing, você não faz nada. Você para tudo que você tá fazendo pra cuidar de um problema básico. Que básico, assim, vamos lá, problema de produção não é problema básico, mas é um problema que teoricamente não é o core da companhia. O core da companhia deve estar fazendo inovação, tecnando novos carros, tá criando tecnologia de direção autônoma, a Tesla deveria estar fazendo isso nesse momento, e a produção deveria estar ok. Até porque eles construíram a Jiga Factory pra não ter problema de produção de bateria e tudo mais. Então nesse momento que eles estão com tanto problema de produção, a inovação vai ficar em segundo plano, o carro autônomo vai ficar em segundo plano, a criação dos novos modelos vai ficar em segundo plano, o caminhão vai ficar em segundo plano, o Roadster vai ficar em segundo plano, porque tem que resolver o básico, e aí eles vão correr atrás disso. E por que que eu falo que isso é um grande problema pra Tesla? Tesla, porque se ela não resolver tudo que ela tem que resolver em 2018, ela tá ferrada. E por que que eu até, eu não sei se eu nunca falo nenhuma palavra chula, vamos assim dizer, ferrada também não é chula, mas tudo bem. Mas por que que eu digo que isso é um problema? Acabou de sair um anúncio da Volkswagen, tô até com a iPad aqui na mão, que a Volkswagen acabou de assinar, com seus fornecedores, um contrato de 25 bilhões de dólares pra compra de bateria. Lembra, a Tesla tem 19, a Volkswagen assinou 25. Isso aí já deu pra ver que a Volkswagen, pra quem não sabe, a Volkswagen é o número um de produção de carro do mundo, tá? A Volkswagen é a dona da Volkswagen, da Audi, da Porsche, da Bugatti, da Skoda, da... mais uma porrada de marca aqui. O que que o CEO da Volks acabou de anunciar? Que das 12 marcas que a Volks é dona, todas elas vão lançar carros elétricos nos próximos 2 ou 3 anos, e que eles vão ter a linha mais completa de carros elétricos do mundo. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tô doido pra ver o Porsche Mission, que é a primeira Porsche elétrica, né, que foi feito, que tá sendo feito só pra concorrer com o Model S, é o Target, vai concorrer com o Model S. E se você parar pra pensar que todas as marcas da Volks vão ter um carro elétrico, e a Volks não tem problema de produção, que isso que é o mais importante, a Volks sabe produzir carro em quantidade, coisa que a Tesla tá mostrando até agora, é que ela não tem essa experiência ainda, ela vai ter. Eu tenho certeza que a Tesla vai ser bem sucedida, mas nesse momento ela tá tendo esse problema. E aí o problema que eu quero chegar aqui é, ela tava isolada no mercado e que só ela liderava. De repente, grupo Volkswagen, grupo GM, estão começando a combater ela com força. A Jaguar acabou de lançar aqui nos Estados Unidos o I-Pace, que é o SUV pequenininho elétrico, já está à venda agora, e o preço é muito mais barato que o Model X, é quase 20 mil dólares mais barato que a SUV da Tesla. A performance é um pouco pior, a autonomia é a mesma. Eu ainda vou fazer um vídeo só falando do Jaguar I-Pace, mas, assim, é um carro que me interessou, pra quando for tocar o carro da Patti, pegar pra ela. Me interessou bastante. Bastante mesmo. Outra coisa que foi anunciado, é que a Audi vai lançar no final desse ano um SUV totalmente elétrico, pra concorrer com o Model X da Tesla. Então, quer dizer, a Tesla, tudo está fechando. A Porsche está lançando a Emission, a Audi vai lançar uma SUV, a Jaguar lançou uma SUV. Tem os chineses, que os chineses estão péssimos no mercado automotivo, mas o que eles fizeram? Ao invés deles focarem no mercado automotivo tradicional, os chineses estão focando no mercado automotivo elétrico. E tem várias startups na China tentando fazer carro elétrico pra concorrer com a Tesla. Então, esse tipo de coisa está puxando a inovação da Tesla pra baixo, e saiu um ranking também esses dias aqui nos Estados Unidos de uma empresa dizendo sobre o ranking de carros autônomos, né? Como que eles acham que cada empresa está no estágio de autonomia de um carro e a Tesla está em penúltima. A primeira está o AMO, que é a companhia do Google, do Alphabet, que é o Google. A companhia do Google está em primeiro. O segundo desse ranking está a GM. A GM está super na frente. Aí vem Mercedes, Volkswagen, Audi, Porsche. Estão super bem no ranking. Bem na frente da Tesla. E por que eu digo que esses programas de produção vão impactar drasticamente a Tesla? Porque, por exemplo, tem uma coisa básica que até hoje não está funcionando no Tesla e você vê como é a história do foco, né? A Tesla decidiu alguns anos atrás, quando ela estava criando o Model S, que ela não ia ter sensor para limpador de para-brisa. Que ela ia usar a câmera que serve para o carro autônomo, usar aquela câmera com software para poder ligar o limpador de para-brisa. A câmera está lá e o software até hoje não está pronto. Então quem tem o Model 3 não tem limpador de para-brisa automático até hoje num carro de 100 mil dólares. Então é isso que é a minha preocupação com a Tesla. Eu acredito realmente na companhia. Acho que ela está indo para o caminho certo. Mas agora tudo vai ficar mais difícil para a Tesla. Ela estava até esse momento sem concorrente. A Jaguar acabou de lançar o I-Pace. Eu recebi um e-mail hoje do I-Pace. A Land Rover vai lançar. A Audi vai lançar. A Porsche vai lançar. Tudo nos próximos 18, 24 meses. Então nos próximos 18, 24 meses vai ter um monte de carro elétrico sendo lançado e tudo vai ficar mais difícil para a Tesla. Então Tesla, torço pelo seu sucesso. Torço pelo Elon Musk. Um cara fantástico. É o novo... É a bola da vez. Tudo que esse cara faz é fora de série. Mas às vezes quando você quer fazer tudo você não consegue completar nada. Então talvez a Tesla tenha que focar em alguma coisa. Então pode ser que até ela foque só para fazer o Model 3 e o Model S e largue, por exemplo, a brincadeira do Roadster para poder entregar o caminhão. Ou então ela fala que a autonomia de veículo ela vai esperar alguma empresa entregar para ela. Ela não vai mais fazer. Mas alguma coisa a Tesla vai ter que fazer no final. E eu quero muito o sucesso da Tesla. Eu quero muito que o novo Model S que vai ter que sair um dia, que já está atrasado, né? Se for para pensar, o carro já tem 3, 4 anos que está no mercado. Já estava na hora de ter uma renovação. E do jeito que a Tesla está indo ela não vai fazer nada no Model S pelo menos pelos próximos 3 ou 4 anos. Porque lembra, ela tem que lançar o Model 3, tem que fazer o caminhão, tem que fazer o Roadster que ela já prometeu. E aí depois vai ter provavelmente o Model S. Então se for para pensar no tempo, ela vai lançar o Model S novo em 2021, talvez. Então 7, 8 anos com o mesmo modelo de carro vai ficar difícil para a Tesla concorrer com o mesmo carro por 8 anos. Então Tesla, espero que você consiga o teu sucesso. Mas está cada dia mais difícil. O mercado está competitivo. E é isso que a gente quer. A gente quer que o mercado tenha concorrente, porque quanto mais concorrente tem, melhora a qualidade dos produtos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.